Olá pessoal, essa receita é perfeita para o seu jantar, fácil, rápida e deliciosa. Em uma panela vou adicionar duas batatas grandes cortadas, encher com água, adicionar sal a gosto, tampar e deixar cozinhar até ficarem moles. Em seguida vou amassar todas as batatas. E antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você está nos assistindo para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para Denise Teixeira do Rio de Janeiro. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Vou adicionar nas batatas 250 gramas de atum, uma cebola picada, uma colher de sopa de amido de milho, coentro a gosto, uma gema e vou misturar bem até ficar homogêneo. Gente, me conta nos comentários se você já conhecia essa receita. E se ainda não conhecia, faça em casa e depois volta aqui para me contar o que você achou. Agora vou pegar um pouco da massa e modelar dessa forma. em seguida vou passar nas claras e na farinha de rosca. E vou levar para fritar em óleo quente, colocando com cuidado. Depois de fritar um lado, vou virar para fritar o outro lado. E nossa receita está pronta! Viu como é fácil de fazer? Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho